Eu já andei a pé, mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Jaya Luke Jaya, a minha pergunta é simples e óbvia Sobre o seu desempenho de hoje Você vai tentar as Olimpíadas? Não, é óbvio, eu não queria falar, tá ligado? Mas aí como vocês viram hoje Eu acho que eu tô largando a música aí, rapaziada Tô tentando o atletismo, tá ligado? Eu já vi que eu tenho talento e é isso, véi Tô indo pra cima, foco no sonho, tá ligado? Que batalha, que batalha, Jaya Pelo amor de Deus E foi um bagulho doido, mano Porque o pessoal começou a ir de um lado, depois do outro Ninguém entendia mais nada do que tava acontecendo Mas do mesmo jeito foi uma batalha do cacete Então é isso, tá ligado? A batalha de rima, véi Ela vem do hip hop também, tá ligado? O hip hop, ele tem dança, ele tem... O pinche, ele tem vários bagulhos, tá ligado, véi? Tem vários elementos no bagulho Eu acredito que quando você tá ali dentro da parada Se tiver uma latinha, mano E você faz um bagulho doido ali na hora Foda-se, mano É freestyle, tá ligado? Ele mandou um ataque falando um bagulho da minha dança E se aquilo, eu falei Ah, você quer? Então toma Ele lancei um mortal, tá ligado? Acho que é isso A criatividade que veio na hora aí É o que é, tamo junto E foi monstro, mano E só pra gente fechar, né? Queria saber, Jair Agora, poesia acústica Vindo aí O Jair das batalhas Tem tempo pra parar E vamos só focar no poesia Nos próximos sons Ou de vez em quando a gente ainda vai ver Mais mortais de Jair Aluc no palco Então, mano O que acontece, tá ligado? Eu acho que a batalha de rima agora Ela vai ficar um pouco de lado, tá ligado, mano? Porque o meu foco agora é fazer música, tá ligado? É dentro do estúdio É fazer show É girar o Brasil aí fazendo show Tá ligado, mano? E é isso, velho Mas a batalha de rima sempre vai estar no meu coração Sempre que der, mano Eu vou estar colando Porque eu amo essa parada, tá ligado? Parabéns, Jair Parabéns Cacete, o Jair é incrível Menino bonito, viu? Fala pros caras compartilharem Aí, eu queria Compartilha aí Aí, Daiane dos Santos Se você estiver ouvindo, velho Eu sou muito seu fã Tamo junto Amo você É nóis Muito obrigado, família Continue na Twitch Agora nós temos nada mais Nada menos Do que Johnny Mike Big Mike Versus Cante Cacete, vai ser louco Você quer apostar em alguém? Eu tiro meu foco Ah, eu não Não vou apostar em ninguém, não Eu vou só ficar louco na torcida Tchau, tchau, rapaziada A música Eu disse, mãe Essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo Eu já andei a pé Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar Do meu lado No Instagram não sai do meu lado